Talvez seja muito cedo ainda para falar em relação à politização dos debates do Campus Party, porque está no primeiro dia, pelo que eu vi o público ali no debate com o Ministro da Comunicação, tinha um público interessante, participativo, mas é muito cedo para discutir. Tem algumas mesas que vão dar espaço para esse debate, resta saber agora se as pessoas que estão aqui vão participar efetivamente delas ou não. Até porque se cria um cenário muito interessante aqui, porque várias das empresas que hoje patrocinam o Campus Party também tem muitos interesses políticos hoje em relação à comunicação no país, que são as teles. Então, na verdade, o que a gente tem mais é que tem esperança para que as pessoas que estão aqui participem desses debates, questionem e voltem já com posições em relação à política pública para a comunicação e a cultura no país.